Música Mas vamos falar sobre as mulheres que querem ter filhos e deixam para depois, às vezes não conseguem e a partir dos 60 estão no centro de uma polêmica. Dois casos recentes aqui no Brasil mostram que a medicina pode ajudar e muito nessa conquista. Mas especialistas estão alertando para os riscos, tanto para a mãe quanto para o bebê. Há uma idade limite para a fertilização in vitro, é o que a gente vai ver agora na reportagem da Elaine Cortez. Um pesquisador na melhor descoberta, um professor de filosofia que aprende o sentido da vida. Muito feliz. Babando. Babando mesmo. Ele tem Márcia e agora Marcinha. Estilar em Campinas, no interior de São Paulo, há dois meses tem uma nova moradora. Para Silvio e Márcia, ou Sol e Mar, como se chamam, as tardes neste banquinho nunca mais serão as mesmas. Com uma coisa fofa dessa, linda e maravilhosa, quem não gostaria de ter, não? É assim sempre, juntos. Então, vou conhecer o quartinho dela. Querida, vamos tomar banho. A recém-chegada acorda, mas eles é que despertam. A casa não é mais tão silenciosa. Ouça, ouça. É a hora do banho. Uma hora, literalmente, todinha para ela. Há mais de 30 anos, eles não sabiam o que era isso. Nós dois temos cinco netos. Relacionamento sólido, estabilidade financeira, flexibilidade profissional. E o tempo estaria a favor dele? Terão a mesma vitalidade enquanto a criança esbanjar energia? Haverá chance de planejar a educação dela? Eles não têm as respostas, mas não pensam no futuro. Eu penso em viver intensamente o presente. Porque eu sei que na manhã que se vê o presente, se construiu o futuro, né? Em momento nenhum, acho que ela vai ficar sozinha, não. E nós pretendemos ficar com ela até muito tempo. A mulher é extremamente corajosa para assumir esse risco. É um desejo muito forte dele. Agora, o benefício é a gestação. É o instinto da maternidade que ela vai poder exercer. A expectativa de vida não está só dentro deles. É estatística. Os brasileiros estão vivendo mais. As mulheres, 77 anos. Homens, 69. A aparência não mostra, mas eles são idosos, que se sentem na flor da idade. Eu renova a pessoa. E fica mais linda, mais bonita. Apaixonadíssima, né? A gravidez tardia foi planejada, minuciosamente estudada. Márcia foi submetida a muitos exames. Parte deles voltada para a condição cardíaca. E o coração estava em perfeito funcionamento. Embora mais acelerado do que nunca. Ela é um paciente com uma condição invejável do ponto de vista físico. À medida que a gravidez se desenrolava, a gente ganhava certeza naquilo que a gente tinha dúvida no início, né? Se estava no caminho certo ou não. Na menopausa, a membrana que reveste o útero fica mais fina. Enquanto na idade reprodutiva o endométrio tem em média 10 milímetros de espessura, na menopausa fica com no máximo 3 milímetros. Hormônios ajudam a regenerar essa camada para receber o embrião. No caso de Márcia, a fertilização in vitro foi feita com o sêmen do marido, em óvulos congelados, doados por uma mulher desconhecida, que tem características semelhantes às dela. Depois de 3 meses de tratamento, ela estava grávida. A gestação foi tranquila, do começo ao fim. Com 38 semanas, exatamente 9 meses depois, esta jovem senhora já caminhava pelos corredores do hospital 5 horas após a cesárea. A idade cronológica não explica o resultado, mas o estilo de vida sim. Eles são muito saudáveis, extremamente disciplinados. A ex-nadadora ainda pratica esportes enquanto ele caminha, sem nenhum vício e com muitos bons hábitos. Alimentação regrada, sono equilibrado, trabalho prazeroso, saúde física e mental de sobra. Conquistas de uma vida inteira. No caso dela, a parte física, cardiológica, o cuidado com a atividade física dela e o estilo de vida que ela levou, foi o que marcou o resultado positivo de uma gestação à terra. Mamãe aos 61 anos, papai aos 63. Seria justo estabelecer uma idade ideal pra esse momento? Qual é o limite entre o desejo de gerar e colocar a vida em risco? Quando maternidade e maturidade estão em conflito? Até mesmo a medicina ainda busca essas respostas. De todos os tratamentos para engravidar na América Latina, 40% são feitos no Brasil. Mulheres com mais de 40 anos representam 60% das interessadas. A ciência avançou mais rápido do que o debate. A Sociedade Brasileira de Reprodução Assistível, e o Conselho Federal de Medicina discutem agora mudanças na regulamentação. A recomendação fica em torno dos 50 anos como idade máxima segura. Mas, pelo país, aparecem casos numa outra faixa. Em Santos, no litoral paulista, após três tentativas de fertilização em vitro e 20 anos de expectativa pela primeira gravidez, Antônia deu à luz a um casal de gêmeos. Meu sonho vai ser realizado no completo, porque nosso sonho sempre foi ter um menino e uma menina, né? Eles nasceram com 900 gramas. Mãe e filhos tiveram que ir para a UTI. O parto foi sete semanas mais cedo. Talvez a regra não esteja na idade, mas na vitalidade. O limite do organismo é um consenso entre os médicos para qualquer faixa etária. Enquanto a polêmica busca a melhor resposta, comemoramos. Afinal, as mais novas mamães sexagenárias sentem-se plenamente renovadas. É muito mais prazeroso, porque hoje em dia, pelo menos nós podemos curtir todos os momentos. E na época do primeiro e do segundo, eu não podia, porque eu tinha que trabalhar o tempo todo. Minha vontade é chegar tão grande, tão grande, que eu, graças a Deus, fui iluminada. Hoje, as técnicas de reprodução assistida são uma luz para essas mulheres, que têm o desejo de ter uma gravidez mais tardia. Não é toda mulher que vai conseguir, aos 59, 60, ou até aos 50 anos, conseguir uma gravidez a termo, saudável e sem complicações. Se Deus quiser, vou ter bastante saúde para educar meus filhos, se Deus quiser. Não quero o filho para cuidar de mim, não. E sim, eu vou cuidar deles até chegar na faculdade e se diga as suas portas, suas pernas. Para nós, foi um sonho que tornou-se realidade. E sim, eu vou cuidar deles até chegar na faculdade.